Ah! Estou gravando, ó! Dois pontinhos de palco. Tem que dar a água lá. Primeiro em frente. Palco dos dois cabros aí em cima. É baboso, né? Uma vez eu deu uma fuga numa palco com dois caras em cima quando eu tinha Hornet em 2005. Eu não via pela Raposo. Quando eu ia trabalhar com ela eu nunca fazia o mesmo caminho, né? Cada dia eu eu ia lá pela Eliseu eu ia pela Corifeu né? Eu mudava os caminhos. Nesse dia eu vinha pela Corifeu, lá embaixo. Eu andava o centro do detromissor, olhando em volta, sinal de Gustavo, né? Infelizmente quem tem moto grande aqui em São Paulo qualquer moto, mas principalmente moto grande tem que andar daquele jeito, sendo esperto tentando fugir de alguma coisa estranha, né? Se der, né? Agora se o cara enquadrar a arma na cara Deus que Deus, leva pra fazer o quê? Tchau! Mas nesse dia o que aconteceu? Eu via lá por baixo, né? pela Corifeu aí vinha uma moto dessa aqui uma palco com dois caras, igual essa aqui, ó. Só que é o seguinte eu via ele de longe e eu vi que eles estavam tentando me acompanhar. Lá tem radar, né? 60. E eu dava umas portadas, né? No radar, lógico. Só que aí eu percebi, não sei se era impressão lógico que era impressão, certeza mas... talvez eles possam tentar na maldade, né? Só que aí o que que eu fiz? É... tem um sinal lá eu não lembro lá o nome da cruzamento você faz a volta e sobe e sai lá da Raposo antes do periferia o que que eu fiz? o sinal fechou aí o sinal fechou peguei a direita, fiz o valor peguei o sinal aberto subi pra Raposo subi pra pegar a Raposo beleza subi de boa só que quando eu tô chegando lá em cima o sinal vermelhou, né? que é uma subidona e eu estiquei mesmo estiquei que eu sumi só que quando eu tô chegando lá em cima pra pegar a Raposo o sinal tá fechado olha no retrovisor quem tá vindo no gás atrás Falcon dois cabos em cima a mesma moto o que que eu fiz? curei o sinal, mano peguei a Raposo aquele dia eu nem lembro direito eu sei que que entrou alguma coisa dentro de mim parece não era eu não, filho Quartosena incorporando em mim naquela hora pessoa que tava de Fórmula 1 eu estiquei aquela moto de um jeito meu foi o dia que a moto mais andou na minha mão eu sumi sumi mesmo ali pelo periferia rapaz rapaz mas não sei se eu coloquei o ponteiro não mas chegou perto, viu? só que eu sumi mesmo vou pagar pra ver? esperar pra ver? Deus me livre jamais, né? infelizmente eu tive que vender minha bichinha mandava pouco com ela, né? trabalhava pra caceta trabalhava mais do que hoje em dia, né? mas eu tinha pouco tempo e quando eu tava em casa de domingo eu queria descansar não queria fazer nada só descansar aí eu precisei vender ela, né? porque eu financei minha casa própria graças a Deus muito obrigado consegui fazer o financiamento da casa própria e eu vendi ela tive que vender o carro que eu tinha né? tô um pouco apertado hoje em dia por causa da casa mas graças a Deus tá faz dia consigo pagar tem mês que eu só consigo pagar as despesas graças a Deus tem mês que favorou tem mês que tem mês que quita um pouquinho no vermelho mas é assim mesmo né? chega a cada 16 né? tive que desfazer da Horat tinha o Honda 20 o Honda 5 tinha na época dois carros o Honda 5 era 98 o Fit 2000 e nem lembro 2006 eu acho 2005 também mesmo ano da da Horat eu precisei vender tudo né? pra ajudar né? realizar os sonhos lembro que a casa né? a casa é a principal né? eu acho que eu acho que carro moto essas coisas se você tem uma casa própria você bora com seus pais você não tem dívida né? é bom demais agora se você puder comprar uma casa se você escolher entre uma casa e uma moto ou um carro como vai escolher eu 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 não me arrebento eu escolhi a casa né? e ganho a cidade né? dentro do carro enquanto você puder fazer isso né? enquanto você puder quanto você puder se você tiver uma comunidade melhor mesmo que você pare com seu pai por exemplo você mora com seu pai tem só um quarto lá mora com seus pais ah então você tem sua casa correr atrás do seu agora não agora se você tem gente que mora na casa dos pais mas é uma casa né? uma casa separada no terreno dos pais aí é outra coisa aí aí é outra coisa né? agora morar na mesma casa tipo assim dividir os bagulhos não é legal se você por exemplo quem tem mais de quem é de maior aí quem tem família né? que já casou juntou tem filho então né? se você pudesse ter seu né? sua liberdade aí tem coisa melhor a melhor coisa que eu fiz na minha vida graças a Deus agradeço todos os dias ter me dado a oportunidade de ter minha casa própria eu falo casa própria mas ainda minha própria né? que eu tô pagando pagando eu fiz assim pela caixa mas não é um aluguel né? aluguel você paga um aluguel você paga e é um dinheiro jogado fora né? que nem eu conseguir fazer o financiamento financiamento você paga mas um dia vai acabar pode ser que demore 30 anos né? dependendo do financiamento mais ou menos mas um dia acaba você tá pagando uma coisa sua né? você não tá pagando dinheiro pros outros né? jogando dinheiro fora assim né? você tá investindo minha casa eu comprei faz mais ou menos 2 anos 2, 3 anos a fazer e nesses 2, 3 anos a casa já valorizou né? se fosse um carro ou a moto não valoriza desvaloriza você compra um carro ali agora na loja ou a moto você saiu da concessionária se acontecer alguma coisa e você fala preciso vender agora me devolve o dinheiro que eu paguei o cara não vai devolver o cara pode comprar mas vai te né? pagar menos do que você pagou com incerteza né? infelizmente é assim então é uma dica que eu dou aí quem tá aí na dúvida aí de por exemplo ter um dinheiro guardado aí tá pensando em financiar um apartamento uma casa tocou com um carro legal uma moto legal meu vai na casa se você é jovem principalmente aproveite quanto antes melhor galera um abraço a todos aí um abração do Duda valeu